Olá, estão indo plantar árvore Observou essas pessoas que passaram aqui? Estão indo plantar árvore nos mananciais aqui do Morro de São Paulo E aí como é que você pode falar o respeito de como é que está a avaliação aqui Das nossas mananciais e o que vai ser feito aí? Está ótimo, nós vamos fazer um plantio agora maravilhoso Vamos ver se a gente consegue a longo prazo diminuir a questão do assoreamento E pensar que tudo vai dar certo Porque plantando muda que a gente tem um futuro melhor Árvore para peneirar aí, para não chegar areia e lixo nos leitos do córrego E também a questão do oxigênio, né? Correto Vamos nessa? Vamos Vamos com a gente E aí é o Lucas Pimentel, ele que está na coordenação desse trabalho Do plantio de árvores, hoje aqui no manancial de Morro de São Paulo Aí o pessoal já está indo para plantar essas árvores Aí o Lucas Pimentel dando uma aula aqui para as crianças E aqui a cultura nossa, a capoeira Então isso aqui é uma junção de literatura, cultura popular, folclore, artes, artes marciais E ali está o Jorge Amado, né Lucas? A capoeira também é O Jorge Amado, aqui o nosso maior escritor Dorival Caymmi, que dissemina muita cultura baiana Viu, Iro? Dorival, Dorival é esse aqui É, Dorival Caymmi Dorival Caymmi Dorival, Dorival Caymmi Dorival Caymmi Dorival Caymmi Minha família é toda portuguesa Aí mais Companheiros chegando para a plantação E aí o professor Lucas Pimentel está encontrando com seus amigos que vão fazer esse plantio aqui Nas nascentes do Rio, que passa pelo Morro de São Paulo, aqui na Ilha de Tinharé Aí vê o pessoal que vai fazer as plantações do manancial Aqui estamos vendo uma grande eroação, também serve de passagem para pedestres e transporte E aí pessoal, estão animados? Estão animados para a plantação hoje? Então cada um deixa uma palhinha aí Tudo bem? Os meninos também acompanhando O professor está atrás Aí estão os meninos e as meninas Que estão já indo para a nascente do Rio Aqui na Ilha de Tinharé E lá se vem o professor Lucas Lucas Pimentel, jornalista também O pessoal também fotografa a beleza que é aqui na Ilha de Tinharé Já estamos perto da chegada aqui das nascentes do Rio em Morro de São Paulo Aí chegamos na entrada da Gamboa e também Entrada para o Zimbo Mangaba para onde? Mangaba, explique Mangaba para cá Onde viemos? Zimbo para cá Zimbo Para cá vai para? Gamboa Muito bem Então, Lucas, estamos indo então para as nascentes do Rio, né? Isso, nós estamos indo lá nascentes do Corrego da Biquinha Corrego da Biquinha, o nome é Corrego da Biquinha É, Corrego da Biquinha Está sendo bastante antropizado Por isso que vai ser feita esta recuperação de árvores A gente vai fazer a plantação das mudas Para ver se a gente contém o assoreamento A longo prazo, né? Porque a medida curto prazo seriam outras Mas a longo prazo, a gente plantando, a gente quer conter o assoreamento Para o futuro dessa criança aqui também Você vai ajudar, né? Qual o nome dela? Na verdade A Lavine A Lavine também está aí na O que você acha? O que você acha desse plantio, desse trabalho? Eu acho muito legal Olha para a câmera E você também convida as pessoas, adultos, para poderem estar ajudando nesse trabalho? Sim Muito bem Vamos lá Obrigado Muito bem Aí é o Lucas Pimentel, jornalista também E grande colaborador do meio ambiente aqui na ilha de Tinharé Aí estamos já bem próximo dos mananciais Então pessoal, estamos aqui em um dos lugares mais bonitos aqui de Morro de São Paulo Realmente é muito bom estarmos juntos nesse trabalho Convidamos então a Prefeitura para estarmos conosco Também órgãos estaduais, federais Para a recuperação do córrego da Biquinha Que está sendo soterrado A exemplo da Lagoa, né? A Lagoa tem matérias anteriores E você pode verificar como está a situação da nossa Lagoa Que vem lá das nascentes do córrego da Biquinha Então pessoal, muito bom estarmos nesse trabalho Aí está o Lucas Também outras pessoas que estão por aqui São diversos nomes que podemos estar citando Mas o Lucas sabe melhor falar Porque estou apenas fazendo esta cobertura para o nosso amigo Lucas E também plantar aquela árvore para o nosso meio ambiente Um abraço a todos Eu sou o Elberto Teixeira E vou estar aqui sempre acompanhando as nossas matérias em Morro de São Paulo Muito obrigado pelo nosso progresso Um abraço a todos que estão empenhados pelo nosso meio ambiente Podemos ainda fazer um giro Aqui Para que você possa perceber A beleza que é A nossa floresta Morro de São Paulo 2017 Índia de Tinharé Município de Cairu, Brasil Elberto Teixeira Diretamente para o seu Facebook